Todo burro quer dar, quer um dono de verdade Todo burro quer comida e água de verdade Dinheiro traz felicidade no longo de um burro Todo burro quer felicidade de verdade O inimigo pode ser o dinheiro nas costas De um burro que carrega felicidade Para a eternidade A consciência de um indivíduo Burro não se refere a um próprio self Mas sim a um self não educado E treinado, capacitado para enfrentar As adversidades no meio ambiente Com conhecimento e consciência O proto-self capacita os indivíduos Que possuem tronco cerebral e comportamento De produzirem imagens no seu cérebro Afim de responder aos estímulos do meio ambiente E se adaptarem a ele Loucos pela consciência humana Loucos pelo conhecimento Porém reservado ao imaginário E ao simbólico Loucos pela imagem Porém reservada ao tronco cerebral Loucos em função do tronco cerebral Que permite um proto-self Logo rubber Loucos em função do tronco cerebral Loucos em função do tronco cerebral Um corpo parafredo Que permite uma pronto consciência E um próprio conhecimento Ou seja, uma proto-realidade Loucos pro proto-realidades ou mesmo Imagens no mapa cerebral Música Música